E agora nós vamos falar de moda. E quem não gosta de moda? E é anunciada nas passarelas internacionais. Tanto no São Paulo Fashion Week, quanto no Fashion Rio, a combinação dos tons, preto e branco, gente, está fazendo maior sucesso. Tanto em produções casuais, como em ocasiões mais formais. E você já me viu aqui usando outras vezes, como hoje no Amazonas S.A., preto e branco, super tendência. A moda P&B pode ser usada por todos, não importa o seu estilo. E quem nos apresenta essa tendência que nunca vai sair de moda é a querida colunista Roberta Lima, que agora mostra pra você em dois lugares super legais. Iris Tavares e Brechó da Mauricélia, pra você. Oi, Mirla. Olha eu aqui de novo. Estamos mais uma vez com o quadro Mundo Moda, aqui no programa Amazonas S.A., mostrando pra vocês o que há de melhor nas tendências de moda, cultura, vestimenta, comenta, aquilo que você não pode ficar sem. E hoje nós vamos falar de uma tendência que pegou na boquinha de todo mundo, tá todo mundo usando, virou buchicho no Brasil e no mundo, que é P&B, que é o nosso tradicional e querido preto e branco. O preto e branco é uma das trends mais usáveis e democráticas das próximas estações. Em padrões color block ou apenas com as duas cores juntas em contraste, você pode usar e abusar. Essa moda minimalista pode ser usada por qualquer mulher, a qualquer tempo, em qualquer ocasião. A dupla preto e branco é uma combinação muito difícil de errar. E Roberta Lima separou algumas dicas de acessórios pra você usar com o P&B, que vão te ajudar muito. Mas lembre-se, tudo é uma questão de bom gosto, bom senso e, claro, personalidade. E hoje nós vamos começar o nosso quadro aqui na loja Iris Tavares, que tem muito... Gente, vocês não têm noção do que nós encontramos hoje aqui. Muita tendência P&B, que é o nosso foco, que é o que nós vamos falar hoje no programa. Vamos lá? Pois é, gente, já achei o meu look. E o primeiro nós vamos num casual. Pegamos uma calça P&B, no estilo flare, com uma jaqueta de couro sintético e uma terceira. Você pode achar essa mistura muito louca e tal, mas olha o efeito que vai ficar a gente colocando no manequim. Vocês vão ver e vão adorar. Você vai pra qualquer cinema, um barzinho, ou seja, um local descontraído e bacana, e está super bem vestida, arrasando nas tendências da moda. O meu segundo look também é casual, mas já leva você a um ambiente mais sofisticado, que é o nosso eterno e tradicional tubinho. Só que esse tubinho P&B maravilhoso, você pode tirar um pouco do clássico do que o P&B exige e jogar um colar colorido. Enfim, bota um sapato preto e branco, ou um sapato preto, ou um sapato... Inclusive, gente, esse negócio de usar sapato branco, que antigamente era extremamente demodê, ouse, use, porque está super na moda. Olha que roupa linda, chique, clássica, mas com um pouquinho de ousadia. Pois é, gente, eu achei um look que eu amei, que vai fazer o diferencial em qualquer lugar que você vá. Pegamos essa camiseta de malha de seda, cheia de brilho, bem P&B, bem bacana mesmo, e colocamos com esta pantalona amarela. E complementando o look, a gente coloca este sapato maravilhoso, também na tendência P&B, meio zebrado, com essa bolsa maravilhosa, com esse detalhe em franja, que não deixa de ser também um grande acessório para complementar o seu look. Pois é, o look casual, como vocês estão vendo, ficou desse jeito, super bacana, dá para você ir em um barzinho, enfim, na casa de um amigo, pegar um cinema. E o nosso tubinho agora, maravilhoso, no P&B, com maxi colar, no tom verde esmeralda, que complementa o look e dá aquela ousadia necessária para você sair um pouco do tradicional. Viu como ficou lindo? Para finalizar, fechamos com aquela nossa blusinha de malha de seda, cheia de brilhinho e tal, com a nossa bolsa maravilhosa da Cavaleira, cheia de brilhos, com um complemento para ficar o look perfeito, uma calça com uma cor, pode ser amarelo, verde, enfim, isso aí fica até o critério. Mas o bonito é esse contraste, para você não ficar naquele casual, naquela coisa que é meio maçante. Vamos ser ousados, vamos pegar o que tem dentro da gente e botar para fora, ou seja, o que é belo, o que é bonito, o que é tendência, o que é chique. E complementando com esse sapato P&B também, que eu achei que fechou com chave de ouro. Bem, nossos looks aqui na Iris Tavares nós já fechamos. Não poderia deixar de agradecer a Iris, a equipe dela, pelo carinho que nos recebeu aqui, nosso quadro Mundo Moda. E agora vamos para a próxima loja, que vocês vão ter uma surpresa e vão adorar. Até daqui a pouquinho. Gente, vocês não acreditam onde eu vim parar? No brechó de Dona Mauricélia. Oi, Dona Mauricélia, com licença. Tudo bom? Tudo. Olha aqui o nosso programa, Amazônia S.A., que eu tenho um quadro que se chama Mundo Moda, vai ver o que as tendências de mora, o que você pensa que só tem em boutique, você encontra aqui também, não é verdade? Vamos lá, vamos conferir? Gente, nós encontramos coisas incríveis aqui no brechó. E separamos algumas dentro da tendência P&B, que nós vimos lá na loja da Iris Tavares. Primeiro, essa calça de veludo molhado. É uma tendência fortíssima, também na tendência P&B. E aí a gente achou esta camisa, que é uma camisa meio basiquete, mas que dá um glamour total à calça. E colocamos juntos esses colarezinhos, tudo aqui no brechó. Eu estou pessoalmente apaixonada pelas coisas que eu estou garimpando aqui no brechó. Olha este cropped de paetê, que peça fantástica. E vai casar perfeito com esta saia lápis de crepe maravilhosa que nós encontramos e que compõe um look que você pode ir para qualquer balada, uma festa social super ousada, enfim. E finalizando os nossos looks aqui no brechó de Dona Mauricélia, eu achei este vestido fantástico, de veludo molhado, que como eu já falei para vocês, é uma super tendência e que confere você um look para uma festa de alto nível, um baile, um jantar chique, enfim. Complementando com este acessório maravilhoso. Gente, olha o detalhe desse acessório. é uma pedra e quebrando um pouco dessa coisa escura e tal, focado no que a gente está falando, a gente vai jogar um pouco de cor. Por que não os colares coloridos? Cruz, que é super tendência. Franja nos acessórios também é outra super tendência. A gente faz essa mesclagem, essa mistura. Nossa calça de veludo com a camisa branca, muito lindo. Gente, olha aqui toda. A saia, lápis de crepe chiquérrima com cropped de paetê e quebrando a bolsinha nesse amarelo, verde, enfim. Um vestido longo de veludo molhado, que é super tendência. Jogou os colarzinhos para poder quebrar essa coisa toda do black. Com uma bolsa bacana. Olha essa pulseira que bacana, que diferente. Meu nome é Roberta Lima. Adorei mais uma vez fazer o quadro Mundo Moda. Está no programa de você, Mila, Amazonia S.A. Espero que todos tenham gostado. Amei, foi super inusitado, diferente, bacana. E eu mostrei um pouquinho da moda que cabe dentro do seu bolso e que é uma tendência do mundo da moda. Obrigada, dona Mauricélia, aqui no seu brechó. Obrigada a eles também que me vestiam com essa cafta maravilhosa. Rafiza Ganun, que fez minha maquiagem e cabelo. Enfim, amei, foi divertido. Beijo no coração. Por quê? Porque a gente arrasa, bebê. Tá vendo, gente? O Mundo Moda tem esse objetivo. Mostrar pra você que a gente encontra moda em todos os lugares. Tanto no brechó da Mauricélia, como na Iris Tavares. Essa loja maravilhosa que todo mundo adora.